Por que? Eu não sei por que A galera tem que morrer Um pivete nunca vai poder crescer O dinheiro é mais importante do que o amor É mais difícil construir Do que destruir Por que não mudar o mundo? Por que não fazer mais da vida? Eu não posso mais aguentar Não vou mais viver assim Uou, 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 uou Por que não mudar o mundo? Por que não fazer mais da vida? Em tanta gente pobre E tão pouca gente que pode Por que não mudar o mundo? Por que não mudar o mundo? Por que não fazer mais da vida? Eu não vou ficar quieto Esperando em linha Reto, quieto Uou, uou, uou Por que não mudar o mundo? Vamos mudar o mundo? Vamos mudar o mundo? Vamos mudar o mundo? Vamos mudar o mundo? Por que não mudar o mundo? Vamos mudar o mundo Por que não fazer mais da vida? Vamos mudar o mundo Por que não fazer mais da vida? Por que não mudar o mundo? Por que não fazer mais da vida? Vamos mudar o mundo Por que não fazer mais da vida? Por que não mudar o mundo?